E aí galera, eu vou cantar a nova música do Eduardo Melo, Confissão. Segura aí. Confesso, sem você não vivo, não consigo parar de estar em nós. Confesso, eu não consigo ficar segundo sem ouvir a sua voz. Eu sei o teu sorriso, não me sai do pensamento. Amar demais assim se torna quase um momento. E assim vou te amando, vou vivendo te querendo. E a cada dia mais e mais, ter você me satisfaz. E assim meus dias se resumirem em você. Pensamentos me levam ao teu encontro, mesmo sem querer. Confesso, sem você não vivo, não consigo parar de pensar em nós. Confesso, eu não consigo ficar segundo sem ouvir a sua voz. Eu sei o teu sorriso, não me sai do pensamento. Amar demais assim se torna quase um momento. E assim vou te amando, vou vivendo te querendo. E a cada dia mais e mais, ter você me satisfaz. E assim meus dias se resumirem em você. Pensamentos me levam ao teu encontro, mesmo sem querer. E assim vou te amando, vou te amando, vou vivendo te querendo. E a cada dia mais e mais, ter você me satisfaz. E assim meus dias se resumirem em você. Pensamentos me levam ao teu encontro, mesmo sem querer. E assim vou te amando, vou vivendo te querendo. E a cada dia mais e mais, ter você me satisfaz. E assim meus dias se resumirem em você. Pensamentos me levam ao teu encontro, mesmo sem querer.